Bom, nós estamos aqui na suíte Brise com as talentosíssimas a Sibeli Barbosa e a Érica Queiroz, que são duas profissionais que estão fazendo um grande sucesso. Tudo bom? Tudo bem. É um prazer recebê-los aqui. Tudo bem? Não há honra muito grande para a gente. Que prestígio, né? Que prestígio. Obrigada. Essas talentosas nós temos aqui Brasília e também Cuiabá, né? E vocês agora estão desenvolvendo muitos projetos aqui em São Paulo. A gente estava falando isso agora com o secretário de Turismo, Vinícius Lumentz, né? Que lançou o Stopover, que é a possibilidade com aeronaves menores saírem do interior de São Paulo, de outras cidades e chegarem a São Paulo no mesmo dia. Isso é muito bom não ter conexão, voos diretos, né? Não, para a gente, eu falo pelo Mato Grosso, a gente tem uma união incrível agora, a Sibeli tem o escritório dela, eu tenho mesmo, nós temos a nossa Colab, que são os projetos para São Paulo e para o interior. E os aviões pequenos são ótimos para cá, mas a gente também para o Mato Grosso, porque eu atendo muitos clientes com essas aeronaves de clientes. Falei com a Sibeli, falei, Sibeli, da próxima vez, a gente precisa trazer todo mundo para cá. Sem dúvida. E aqui as pessoas que vierem a São Paulo vão poder desfrutar e ficar, se hospedar aqui na sua suíte, né? É, então, a gente convida todo mundo a vir conhecer aqui no Sheraton. Então, as suítes estão lindas e vai ser um prazer eles hospedarem aqui e conhecer um pouquinho do estilo do trabalho que a gente faz. Então, me conta um pouco do tema que vocês escolheram e a concepção do espaço. Então, na verdade, a gente escolheu essa integração e tem o nome Brise, muito em função dessa conexão que a gente fez com o banheiro e com o quarto, né? Então, a gente colocou um amadeirado que você consegue tanto ter a privacidade do banheiro quanto a integração, né, Érica? É maravilhoso, porque tem suavidade também. E o Brise acaba remetendo um pouco essa coisa da suavidade, da fluidez. E é uma característica nossa de projeto também. Isso é muito gostoso. E ficou um projeto muito clean, né? Ficou, ficou. Chique e clean. Eu acho que a gente acaba agradando muita gente, né? Fazendo um projeto mais atemporal e bastante aconchegante. Bom, nós tivemos o grande prazer que essas duas profissionais também criaram o espaço do nosso VIP Lounge na Feira de Aviação Executiva, na Labasse, onde lá vocês também fizeram um grande sucesso e um grande trabalho. Meu Deus, olha, que incrível. Primeiro que honra, né, para a gente poder levar um pouquinho para vocês o nosso carinho, para a nossa competência. Foi formidável e babá, né? E uma energia ficou tão boa, né? Porque a Sibeli, uma pessoa encantadora, tive, assim, a proximidade com ela um pouco, de poder ficar um pouco junto com ela e deu tudo certinho, né? Foi, foi. Foi uma conexão boa. Espero contar com a gente ano que vem. Ano que vem nós estamos na Labasse de novo. Não, nós vamos. Nós temos outros projetos também que a gente vai poder tê-los, né? Inclusive, a gente fez a nossa charutada no dia seguinte. Vocês não estavam lá, mas o pessoal da Artefato, que nos apoiou, foram. Quem mais que foi, que nos apoiou lá? Aquelas... Foi a Baicame. A Baicame, né? E aquelas árvores maravilhosas. Foi da Svetlana. A Svetlana, né? Foi muito bacana. Parabéns. Não, e esse espaço da charutaria é um ambiente que as pessoas normalmente se conectam, né? Porque estão ali pensando, fumando charuto e apreciando um ambiente gostoso. Verdade. A gente teve uma colega nossa, a Mônica Barbosa, que acho que vocês conhecem também, que esteve lá conosco e ela fuma charuto também, descobri lá. Olha só, que bom, que bom. As mulheres também estão degustando um puro. Eu adoro, eu gosto. Um bom vinho, um bom charuto, na hora que você está querendo relaxar, é um bom momento de trocar boas ideias de relacionamento. É um tempo que você consegue espairecer. Muito bom, muito bom. Muito bem. Que bom. E vocês estão de parabéns, viu? A gente vai voltar com essas meninas aqui, muitas vezes aqui no programa, né? Que bom. A Sibeli Barbosa, a Érica Queiroz, que estão fazendo um grande sucesso. E parabéns pelo espaço. Obrigada. A suíte Brise, número... 13 e 15. 13 e 15. 13 e 15. 13 e 15. É, muito bem. 13 e 15 eu preciso decorar. Muito bem. Obrigado. Obrigada, gente. Muito obrigada. 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 Muito obrigada.